Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Need for Speed Hit, e vamos a mais um episódio. Malta, quando estou a gravar isto ainda não tive a oportunidade de ver os vossos comentários, portanto ainda não sei que carro é que vamos comprar a seguir, mas hoje vamos continuar ainda com o nosso Nissan, e vamos tentar fazer aqui mais algumas corridas à noite, para tentarmos subir a nossa reputação, ver se ganhamos mais algum dinheiro também. Vem lá, relaxa, encontre-se um lugar tranquilo. Temos aqui esta também, ok. Esta aqui do Dex, ainda não desbloqueamos aquilo, não faço ideia porquê. Se calhar temos que fazer mais algumas destas, para conseguirmos desbloquear aquela. Será? Ok, pessoal, vamos... Vamos então tentar fazer aqui algumas destas provas. Vamos começar por esta aqui. Estamos um bocadinho longe, mas... Malta, vamos até lá. Ah, é verdade. Deixem-me aqui ativar... Os... Challenges, ok. E vamos sair à noite, vamos até lá àquela prova, ver o que é que... O que é que conseguimos encontrar lá, ou melhor, o que é que temos para fazer lá, E ver então o que é que, o que é que conseguimos ir buscar em termos de reputação, ok. Só, bora lá, ainda é um país mais... Só para deixar você saber, este amigo de mim, Wayne, é um vegano de tecneque, Então, eu não esperava muita coisa em termos de reputação. Ele está esperando para você, John, o 4º. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O novo desafio, é de uma outra história, mas, não é de uma outra campanha, mas, eu não faço ideia onde é que é aquilo. Ah, só está disponível durante o dia, ok, então, vamos fazer aqui umas provasinhas à noite e depois vamos ver se ainda conseguimos fazer a cala também, parece-me que é um nível até acessível, portanto, podemos tentar ir buscar aquela para lá ainda neste episódio, ok. É, normalmente estas provas durante a noite, são mais, costumam ser mais rápidas, porque são, normalmente são corridas ponto a ponto, não são circuitos. Ok. Ah, pronto, só para lá. Vou passar aqui para a freia. Vou passar aqui para a freia. 2 cruz 2 cruz 2 cruz 2 cruz 3 cruz 3 cruz 4 cruz 3 cruz 4 cruz 5 cruz 5 cruz Ops. 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 A posição ali à frente. Estou no outro lado. Ótimo. Se não, aí vamos ter que já começar aqui a surgir a deles. Ops. 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 Também já estávamos aqui umas uma vez assim, mas eu. ... do nível da escala esquerda corrida, portanto... Mesmo assim não temos grande vantagem. Ok, vamos já aqui ao mapa a ver onde é que está a próxima. Era esta aqui em baixo, não era? Não. Era esta. Ok, já por um pouco. Ok. Vamos dar uma retiração, portanto está a partida. Deve ser tranquilo, se cada um faz. Vamos ver. Ok, vamos lá. Ok. E já está aqui, esta sim. Esta... Esta é uma corrida de sprint. Vamos lá fazer esta também. Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Visão pode ser por outro lado mas acho que... ti quer. Mas acho que atrampiu. Pessoal, aqui temos o caso muito à frente para estas provas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não podemos continuar a procurar. Oh, as nossas caras de controle estão destruídas. O motor tem que estar perto de lá. Fique-se. Ok. Ok. Ok, pessoal. Vamos voltar à garagem. Que esteja aqui. Exatamente. Ok. E vamos... Ok. Praticamente mais 10 mil. E subimos para o nível 11 também. Ok. Pessoal. E já desbloqueamos também aqui. Zonas de drift. Ok. Ok. New parts. Ok. Fixo. Mas hoje não é isso que vamos fazer. Hoje quero ir fazer aqui esta prova. Não é esta. É esta aqui. Que eu não sei muito bem o que é que é, mas... Será que conseguimos vir para aqui? Vamos ter de vir aqui para um sítio mais perto. Isto está tudo bloqueado. Ok. 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 Vamos escolher aqui estes desafios. Desafios. E vamos agora sair durante o dia. Vamos... E vamos ver o que é que temos naquela... Naquela prova. Ainda é longe aquilo, portanto. Vamos ter que... Fazer o caminho até lá. Vamos lá. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda longe, para Catano. Estou aqui a subir, a subir aqui, ele disse, ah, já não, já não desembolsa. Bom pessoal, enquanto isso, no último, no último episódio, eu tinha pedido para me deixarem nos comentários, que carro é que vocês querem que eu compre, ok? E, ahm, vão lá, deixem as vossas sugestões, se alguma das suas sugestões que tiveram nos comentários, que vos agradar, deixem um like nesse, nesse comentário, ou deem uma sugestão diferente, ok malta? E, ahm, eu depois irei então escolher o, ahm, o carro, consoante o comentário que tiver mais, ahm, mais likes, ok? E trazer-vos aqui o, o carro que, ahm, que vocês escolherem. Neste momento temos, temos dinheiro suficiente para comprar qualquer dos carros que está disponível. E, ahm, aqui, ahm, esta aqui é numa área onde nós ainda não viemos, está no, no porto. Ok, então ali, ahm, está no caso dado. Aqui. Ok, time trial, speed check. Olha lá, recomenda 200. Era esta a prova? Não era esta? Era esta. Já está aqui, eu já não sei onde é que está. Aqui. Ahm, é aqui. Ok. Estavam aqui quase que gostaram, acho, pessoal. Ok, vamos ver o que é que temos aqui então. Ahm, é aqui. Estavam aqui quase que gostaram, as pessoas. Ok. Vamos ver o que é que temos aqui, então. Ahm, acho que não há certo. E aí, é o amigo Lucas, certo? Ele disse que você queria se encontrar. Você tem pessoas falando. Eu acho que tem uma razão boa. Eu entendo que o racismo não é o seu negócio. Nunca foi. Eu estou a importar o quanto bem você pode lidar com a carro, não o quanto rápido. Junte-se na sala de passagem. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer. Aqui nós vamos! Ok, vamos dar um pouco de água. Você quer que se mexa com a velocidade. Começa a drift, slam on the gas once and steer. Then, volta on the gas quick to maintain. Vamos lá. Slam on the gas and steer. Then, use the gas to power through. One more time. Slam the gas, then back on it. And steer out. That's enough talking. I think someone wants my seat. First up, let's hit a basic drift. Remember, slam on the gas and steer. Ok, notem então. Então vamos, vamos aprender a fazer, a fazer isso. You drifting. And that's it. That's it. That's it. Prova de novo, uma vez que o carro comece a deslizar, mantém-lo Você sabe como tirar essa coisa ao redor Não é quieto, eu quero ver que você mantém a derrota Bom controle, acha que você pode fazer de novo? Boa, agora vamos adicionar um estilo Seja sua velocidade e volta para o tempo que você pode E se você realmente quer dizer, mais 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 A mais 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 A mais 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 A mais 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 A mais 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 A mais 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 A mais 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 Estamos nessa carreira de verdade agora. Lembra o que eu te disse, acalma no gás para iniciar. Então o avião e o controle é tudo para você. Show-me o que você tem! Caramba! Quem está ensinando a quem aqui? Temos uma linha bonita aqui! Muito bem! Muito bem! Temos uma linha bonita! 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 Temos um bom mph. Temos uma linha bonita! Temos outra linha bonita! Temos uma linha bonita! E aí, Ana? Se eu quiser comprar um hambúrguer, eu tenho que ir para andar e andar. Não é saudável. Por que você vai para a piscina? Relaxa. Fique a água entre os seus pés. Nós nos encontramos, certo? Sim, desculpe. Dumb ideia. Eu vou pensar em algo. Boa sorte. Ok, sol. Então, já fizemos aqui esta provazinha também. Ok, nada disto. Vamos aqui ao mapa. Vamos ver se conseguimos desbloquear aqui esta... Se conseguimos encontrar aqui esta garagem. E terminamos lá o nosso episódio hoje. E já ficamos também com mais um... Mais uma garagem para onde podemos ir. Esta parte aqui é uma confusão de carasso. Muitas estradas aqui atravessadas. Parece-se um movimento incontentor. O que é? Vamos! O que é o Wayne? O que é o Wayne? Eu te apresento ao artigo do pisso. Muitas estradas. Olha, novos carros, ok Muito bom Buick, Nissan 350Z, que eu tinha falado ainda há uns episódios de Aston Martin TV5 Este carro é lindo, malta Testarroça de 84, ok Ok, malta então Desbloqueamos aqui uns carros que nós temos aqui 180SX, ok Isto, um Porsche 911, carro RSR Ferrari F40 Um Carocha Chevrolet Grand Sport KPS E um Lamborghini Huracan E um M3 Evolution de 88 Agora, estes carros estão aqui a fazer o que? Não percebi Ok, pessoal Antes de terminar, vamos fazer o seguinte Vamos atualizar a lista de carros disponíveis Ok Desbloqueamos mais uns carros hoje Vamos à lista E, entretanto Os comentários Vão poder ser dos carros que temos disponíveis Que tínhamos disponíveis No episódio passado E estes também Ok, pessoal Então vamos aqui recapitular Vamos aqui recapitular a lista Ok, malta Então agora já temos Temos aqui já Um Mustang de 65 Um Pontiac Firebird de 77 Nissan Firebird Nissan Firebird de 240 ZG de 71 Camaro SS de 67 Paracuda 70 Paracuda 70 Mustang Boss de 69 Bioac de 87 Dodge Chargers de 69 Nissan Silvia Nissan 370Z Nissan 350Z Nissan 350Z de 2008 Este carro é muito Adoro este carro É lindo É lindo É lindo O Type R de 2015 já tínhamos aqui O RX-7 também Mercedes A45 AMG BMW M3 2006 Audi S5 Sportback de 2017 Infiniti Q60S de 2017 Dodge Challenger de 2014 Este também desbloqueámos neste episódio Lotus Exige já cá estava BMW M3 de 2010 Aston Martin DB5 de 1964 Ok Land Rover Já tínhamos visto também O Z4 também E desbloqueámos também aqui O Testarroça De 84 E até tínhamos dinheiro para ele E depois temos aqui O Ferrari Fxx K EVO de 2018 Que não temos dinheiro para ele Portanto Malta Tem estes carros disponíveis Ok Deixem-me aí nos comentários Qual é que vocês preferiam Podem ver também no episódio Anterior Que Os carros que já estavam disponíveis Podem comentar num vídeo Ou no outro E podem também Severem algum comentário Que vos agrade Vocês que queiram ver o carro Nos próximos episódios Deixem o vosso like No comentário Que vocês gostarem mais E eu vou ver então Os comentários E vou trazer então O carro que vocês Que vocês escolherem Ok Pessoal Hoje vamos então Vamos chegar por aqui Tenho algo alinhado Se você está entendido Um trato adequado Neste momento Não de warm-up Vem me conhece Vai ser divertido Vou sim senhor Mas já não vai ser hoje Ok Pessoal Muito obrigado por estarem Por estarem desse lado Deixem o vosso O vosso comentário Deixem o vosso O vosso like Subscrevam o canal Na descrição Vão ter o link Para todos os episódios Da série E no próximo episódio No próximo episódio O que? No próximo episódio nada Vamos Deixem o vosso comentário Para que eu possa então Escolher o carro E comprar então Esse carro No próximo episódio E pudermos continuar então A história a partir daí Ok Pessoal Muito obrigado por estarem desse lado E vemo-nos então No próximo episódio